O tipo de droga utilizado, o percentual da droga presente no organismo, então nós temos um material fantástico para utilizar e eu acho que o Brasil saiu na frente e tem que se aproveitar disso, tanto o governo federal quanto os demais governos. Podcast, entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Por que será que está assumindo motoristas que buscam as carteiras nacional de habilitação nas categorias C, D e E? Essa categoria está desaparecendo. Seria pelo fato da exigência de ter a obrigação de apresentar o exame toxicológico, tanto para obter a primeira CNH como também para fazer a sua renovação? É um assunto que nós vamos abordar com o Rodolfo Risotto, ele é coordenador do SOS Estradas. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, convidando você para acompanhar este assunto. Te espero. Qual a leitura que você faz dessa decisão dos ministros do STJ? Quem tentou evitar o exame toxicológico, na realidade, foi um sindicato de condutores de transporte escolar de Pernambuco que acionou a Justiça Federal. O entendimento do STJ, na realidade, a Justiça Federal, sempre que se manifestou sobre o exame toxicológico de larga janela, entendeu que todas as decisões, temos aí dezenas de decisões de juízes federais todas confirmando a necessidade de fazer o exame conforme determina a legislação para as categorias C, D e E que dirigem caminhões, vãs, ônibus e carretas. O contrariado foi o interesse, e o que é no mínimo estranho e suspeito, de representantes de grupos que representam o interesse do transporte escolar, ou seja, condutores que transportam crianças e adolescentes que não queriam fazer o exame toxicológico de larga janela. Então o problema é muito sério, muito grave. A decisão do STJ confirma aquilo que a própria Justiça Federal já tem decidido em ações semelhantes e demonstra que existe um mundo muito estranho agindo contra essa política pública que teve resultados fantásticos. Eu vou dar um dado para os seus ouvintes. Pois não. Nós pegamos o número de condutores em 2011, categoria C, D e E, em dezembro de 2011, ele cresceu até dezembro de 2015, quando não havia exigência do exame toxicológico. Nas categorias C, D e E, você cresceu um crescimento na faixa de 2,8% ao ano. A partir de 2016, a curva se inverte exatamente quando você passa a exigir o exame toxicológico. Para que as pessoas tenham uma ideia, o número de condutores em 2021, habilitados na CDM, é menor do que 2011. Nós tivemos 4 milhões de condutores a menos, ou seja, sumiram do mercado. E não é que eles migraram para a categoria D. Então isso é sinal de que era a ponta de um iceberg, de um problema gravíssimo, que é o uso de drogas por condutores profissionais, essencialmente, inclusive, por fadiga. É importante que se diga que os usuários de drogas, principalmente os motoristas profissionais, o fazem para suportar a jornada. A própria Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos soltou uma pesquisa agora, que é muito interessante, que mostra que a média dos caminhoneiros trabalham 13 horas por dia, dirigindo, dirigindo. Então, colocando em risco a própria vida de terceiros, e muitos vão recorrer ao uso de substâncias. Então, a exploração desses profissionais, também em área urbana, ela leva, muitas vezes, ao uso desse tipo de substância. Eu estive agora, no mês de junho, na Europa, dando uma palestra para cientistas, o único que não era cientista, para falar sobre os resultados obtidos no Brasil com essa política pública. E todos ficaram extremamente impressionados com os resultados. E assisti a apresentação do relatório do Observatório Europeu de Combate às Drogas, e fiquei impressionado como a política pública implantada na Europa, nos Estados Unidos, está fracassando exatamente por não utilizar esse tipo de tecnologia laboratorial, que permite você desestimular o uso de droga. Quer dizer, se fica muito em campanha educativa, se fica muito na situação que você pegou alguém flagrado usando droga, você ameniza a legislação, depois você diz assim, não, vamos oferecer tratamento. Os países europeus, que mais têm recursos, não chegam a atender 30% dos dependentes químicos. Eles não têm recurso para isso. E ainda estive em Amsterdã, que é muito citado, como exemplo, a Holanda, e eu frequentei Amsterdã nos anos 80, e eu fiquei chocado, eu fiquei chocado com o que eu vi nas ruas de Amsterdã. Eu vi jovens tendo overdose, e as pessoas passando do lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vi vários traficantes vendendo droga nas ruas em Amsterdã. Então, essas políticas públicas que estão sendo aplicadas estão fracassando no mundo. E o Brasil conseguiu um resultado fantástico, no caso, nos condutores, mas poderá utilizar a mesma política de prevenção, de desestímulo ao uso de droga. Porque o exame psicológico detecta o usuário regular, quem usa regularmente droga nos últimos 90 dias. Então, é a quem já está entrando, muitas vezes, na presença química, que precisa de tratamento. Então, é uma política pública fantástica que o Brasil tem que aproveitar, inclusive do ponto de vista científico. Eu converso com pessoas, inclusive do próprio governo da área de drogas, e eles me citam pesquisas que são feitas com 200 pessoas na universidade. Eu digo, olha aqui, os laboratórios têm mais de 250 mil laudos positivos. É um material, do ponto de vista científico, fantástico, que nós temos que utilizar, identificando por sexo, faixa etária, município, categoria do condutor, tipo de droga utilizado, percentual da droga presente no organismo. Então, nós temos um material fantástico para utilizar, e eu acho que o Brasil saiu na frente e tem que se aproveitar disso, tanto o governo federal quanto os demais governos. O Risotto, você também conversa antes de irmos para o Rio com o César Fatioli. Estamos aqui com o nosso editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Aécio. Bom dia, Rodolfo Risotto. Prazer falar contigo. A minha informação, você falou que um grande número de profissionais que são dependentes químicos e de várias substâncias, porque inclusive a lei fala de um exame de ampla escala, ou seja, atinge vários produtos que causam dependência química. Eu gostaria de saber de você o seguinte, a lei é boa, ela tirou muita gente que vivia nas rodovias aí, trafegando, motorista de carreta, caminhão, van, em situação que causa risco, a ele e aos seus passageiros e às pessoas que também trafegam pelas rodovias. Mas acontece que tem um problema que ainda precisa ser resolvido. É a questão de muitas empresas, principalmente da parte de pessoas que são autônomas, que tem mais de um caminhão, e que acaba contratando esses profissionais com a carteira vencida, porque fica mais um encontro pra ele, em termos financeiros, contratar esse pessoal. E que aí entra uma questão importante. A Polícia Rodoviária Federal aumentar a fiscalização em relação a esses caminhoneiros que são donos, têm mais de um caminhão e acabam oferecendo emprego, trabalho pra essa pessoa que tá com a carteira vencida. Como resolver esse problema? Melhorando a fiscalização ou uma tomada de consciência desses caminhoneiros que contratam esses seus colegas que não têm condição, estão na ilegalidade? Melhorando, nós organizamos, foi muito importante a tua análise, nós organizamos aí, graças ao espaço que foi aberto pelo Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho em Brasília, no final do mês de maio, um evento que é transporte rodoviário socialmente responsável. E o objetivo é mostrar que o problema começa na origem, né? E aí eu devo dar um esclarecimento. Quando se fala do exame de larga janela, ele não só detecta uma variedade de drogas, mas também o que é larga janela é o tempo, ou seja, é no mínimo o uso nos últimos 90 dias. A lei estabeleceu 90 dias, mas o exame tem condições de detectar o uso regular e o tipo de droga utilizado até 180 dias, em alguns casos até um ano. O que deve ser feito na direção daquilo que você disse, em primeiro lugar, você não pode carregar, você não pode entregar a carga para um condutor que não esteja com habilitação em dia, com veículo regular, inclusive com exame toxicológico em dia. Se você entrega para alguém que está com exame toxicológico vencido, alguma coisa ele está te informando. E aí é uma responsabilidade também do dono da carga. Nós tivemos um acidente no Paraná em que um condutor foi flagrado, quer dizer, já era flagrado, filmado, dirigindo a 140 por hora pelo próprio irmão, ele vai tombar uns dias depois na réde de Bittencourt, e aí quando nós fomos verificar a situação dele, descobrimos que esse condutor estava sem habilitação desde 2019, provavelmente porque não passava no exame toxicológico, e um ano antes do acidente, ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, dirigindo sob efeito de substância psicoativa. O problema é o seguinte, como é que esse cara está transportando todos os dias? Alguém está entregando a carga para ele. E por que estão entregando? Porque não olham para verificar a habilitação dele, ou nem querem saber, até porque vão exigir dele muitas vezes um volume de horas e direção, que eles já sabem que o sujeito vai ter que usar a substância para resistir. E o pior é que esse problema ocorre também em área urbana. Nós falamos muito da questão das rodovias. Quase 70% dos resultados dos laudos positivos para drogas de motoristas de ônibus é para cocaína. E nós estamos falando de motoristas principalmente de área urbana. É por isso que esse caso do transporte escolar é mais um alerta para os pais, para as escolas, para as prefeituras. É preciso verificar se esses condutores são usuários de drogas, se eles têm o exame toxicológico deles em dia, porque se não tiverem, se não fazem esse tipo de fiscalização, eles podem não só estar transportando, como fornecendo a droga para as crianças e para os adolescentes. Então, o problema é muito grave, mas tudo parte da exploração desses profissionais. Esses profissionais não usam droga por lazer, na maioria dos casos. Eles usam porque eles precisam suportar a jornada. Agora, a maioria não usa droga e sofre uma concorrência desleal de quem usa. O autônomo que perde serviço, perde serviço para quem usa droga. Aquele que não usa. porque aquele que usa vai chegar e se oferecer um expediente que o autônomo que não usa não vai conseguir. Então, ele perde o trabalho e baixa o valor do frete. Perfeito. O Risotto, nós temos menos de três minutos de programa e o César Fatioli, dentro desses três minutos, tem também uma pergunta para você. Vamos lá, César. O César está no Rio de Janeiro. Vamos lá, Fatioli. A pergunta que eu tenho diante da defesa veemente que o Rodolfo Risotto faz do exame toxicológico como política pública mais geral, não apenas do ponto de vista da segurança de tráfego, é conveniente pensar na expansão imediata da exigência para um público mais amplo, que não apenas os motoristas profissionais que carregam veículos pesados. Essa é a principal questão que eu tenho. Olha, não tenha dúvida, Fatioli, que essa política, inclusive, ela já está sendo utilizada. Se fala muito no exame para motoristas, mas nós já temos mais de 15 anos de aplicação, por exemplo, nos concursos para ingressar nas polícias militares, é utilizado para ingressar na Polícia Rodoviária Federal, no Ministério Público Federal, é utilizado para ingressar em companhias aéreas, ou seja, nós já temos várias atividades que usam o exame toxicológico como uma política de prevenção antes mesmo da determinação do que seja exigido para os condutores CDE. Então, existem inúmeras aplicações, nós precisamos utilizar mais, inclusive, randomicamente, ou seja, como fator surpresa, porque aí você vai fazer com que o sujeito pense opa, a qualquer momento pode me pedir um exame e eu não tenho condições de fugir desse exame que vai pegar os últimos 90 dias. Então, tem várias atividades, inclusive em funções públicas, é importante, já se discute muito isso no Congresso, existem inúmeros projetos. O que eu não tenho dúvida é que o Brasil saiu na frente, o Brasil está na vanguarda dessa política pública que não tem custo para o Estado e que deve ser utilizado em benefício de toda a sociedade. Rodolfo e Risotto, é sempre um prazer conversar com você. Mais uma vez aqui, os cumprimentos. Até uma próxima, Risotto. Um abraço e obrigado pelo espaço. Muito obrigado pela gentileza. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.